Apesar da queda de 13% em 2020, o mercado de duas rodas aposta que neste ano o segmento vai crescer cerca de 10%. Olha só! A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo, estima que as fábricas localizadas no Polo Industrial de Manaus deverão produzir 1 milhão e 60 mil motocicletas em 2021. O volume representa alta de um pouco mais de 10% na comparação com as cerca de 960 mil unidades que saíram das linhas de montagem em 2020. No varejo, a expectativa da Associação é de que sejam licenciadas 980 mil unidades, alta de um pouco mais de 7% na comparação com as cerca de 915 mil motocicletas emplacadas em 2020. As exportações deverão totalizar 40 mil unidades, volume cerca de 18% maior em relação às cerca de 33 mil unidades registradas no ano passado. Em 2020, a produção de motocicletas totalizou cerca de 960 mil unidades, queda de um pouco mais de 13% na comparação com o que foi registrado em 2019. Mas esse volume superou a expectativa da entidade apresentada em outubro, que era de fabricar apenas 937 mil motocicletas em 2020. Para abrir a ciclo, a chegada da vacina será o ponto-chave para recuperar as perdas provocadas pela maior crise, tanto sanitária quanto econômica, que o segmento já enfrentou. Com base nas informações do processo de vacinação, o segmento acredita que a tendência é que a produção de motocicletas siga em ascensão nos próximos meses. Em live nesta semana, a diretora da Abraciclo explicou que a demanda pelo modal está em alta, tanto no mercado interno quanto externo. Mas ressalta que as fabricantes seguem trabalhando com medidas restritivas em suas unidades industriais. Segundo dados da Abraciclo, em 2020, os emplacamentos somaram cerca de 915 mil unidades, volume 15% inferior ao que foi alcançado em 2019. A street foi a categoria mais emplacada, com cerca de 459 mil unidades licenciadas e 50% do mercado. As associadas da Abraciclo exportaram cerca de 34 mil unidades em 2020, o que corresponde a uma retração de quase 13% na comparação com 2019. De acordo com dados do Portal de Estatísticas de Comércio Exterior, ComexStat, os três principais destinos das motocicletas produzidas no Polo Industrial de Manaus foram a Argentina, Estados Unidos e Colômbia.